A gravação foi iniciada, né? Então, tá. Agora eu vou compartilhar a minha tela. E hoje nós vamos realizar dois sorteios extraordinários, tá? Um para uma turma extraordinária, para a segunda turma extraordinária da primeira sessão, e o outro para a primeira turma ordinária da quarta câmara da terceira sessão. Um é ajuste de carga e o outro é para a carga inicial de conselheiro, porque, caso contrário, eles não têm processo para indicar para a próxima reunião. Então, eu vou começar aqui com a segunda turma extraordinária da primeira sessão. Vou entrar aqui no processo. Ah, esse sorte já tá aqui na segunda, é a primeira sessão. A chave de lotes aqui nessa primeira aba tá na linha 28. A minha mão tá bem... A minha mão tá bem... Então, é um processo, um lote para ser sorteado para a conselheira Miriam Costa. A minha mão tá bem... Se ele deram... Um lote para ela. Ok. Ok. Ah, tá. Ok. 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 Então, dos cinco lotes, um foi sorteado para a conselheira Miriam, foi esse do final 088. Agora, vamos para o próximo sorteio. Ok. 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 1ª turma ordinária, 4ª Câmara, 1ª sessão. Serão dois lotes sorteados para o conselheiro Renan Gomes e o irmão, o novo conselheiro pelo CARF. E a chave de lotes tá aqui na linha 30. 3ª sessão, né? 3ª sessão, isso. 1ª T.O., 4ª Câmara, 3ª sessão. Ok. Ok. 1ª T.O., 4ª Câmara, 3ª sessão. 1ª T.O.., 5ª. 1ª T.O., 5ª. E aí? 1ª T.O., 5ª. Terceira sessão, quarta câmara. 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 Terceira sessão.